Aí vai começar, vai começar a Libertadores e aqui o Globo Esporte separou um guia da Libertadores, né? E ele separa tipo o Tia Erlice, tá, Erlice? Enfim, candidato ao título, pode surpreender, corre por fora e vai a passeio, né? Pra galera votar, já tem a votação do público, a gente vai ver a votação do público e vai fazer a nossa aqui, tá? Vamos fazer a minha e aí vocês comentam se faz sentido ou não. Mas a do público, por enquanto, tá dando candidato ao título Flamengo, Palmeiras e River Plate, pode surpreender Grêmio, Fluminense, São Paulo e Atlético Mineiro, corre por fora Botafogo, Nacional, Estudiantes, San Lorenzo e LDU e vai a passeio aqui, boa parte, né? O Palestino, Colo-Colo, Júlio Barraquilha, Strongets, Deportivo Tátira, Libertadores, Milionários, Cerro Portenho, Barcelona, esse aqui, qualquer, Cobressal, né? Universitário, Aliança Lima, Bolívar, Tadieres, Liverpool, que tá no nosso grupo, qual que é esse cara mesmo? Ah, enfim, deve ser, Caracas mesmo, é? Penharol, DPD Del Valle e Rosário Central. Isso aqui é a votação do público, né? Pegando a média e aqui eles têm por grupo, ó, clique na linha de cada time e entenda como foi feita a análise. Aí você clica aqui, ó, o Fluminense, o Grupo A, é aqui, ó, a maioria dos votos, né? Aqui, ó, critérios de avaliação do GA, isso aqui é do GE, desculpa. Elenco, grupo, logística, momento, caso e tradição, daí aqui deu 47 pontos pro Fluminense. Vamos ver do Palmeiras e do Flamengo, né? Que já que colocaram, que o público colocou com os favoritos, o Flamengo tem 51 aqui, ó, avaliação do público e avaliação do GE, candidato ao título. Elenco, 19 pontos, grupo, 8, logística, 2, momento, 9, casa, 8 pontos e tradição, 5. E aqui tem o Palmeiras, né? O Palmeiras aqui tá com 50. Elenco, 18 pontos, grupo, 7 pontos, logística, 3, momento, 9, casa, 8 e tradição, 5. E, basicamente, deixa eu ver o River Plate aqui também, né? River Plate e o Galo aqui ficaram parecidos. Elenco, 15 pontos, grupo, 7, logística, 3, momento, 7, casa, 9 e tradição, 5 pontos. Vamos lá fazer o nosso, nossa escolha aqui agora? Vamos no, vai a passeio, né? Vamos começar aqui de baixo. Alianza Lima, Serro Portenho, Colo Colo, Barcelona, Cobressal, Tadjeris, Estudiantes, talvez, ou aqui é a Uracal, não lembro, Strongets, Botafogo, não vou colocar aqui ainda, LDU, Universitário, Bolívar, a maioria aqui, né? Milionários, Palestino, Olívar, do nosso grupo, Caracas, o Peñarol, Rosário Central, Deportivo Tátil da Libertad, e Nacional do Uruguai, que, pra mim, vai a passeio. Corre por fora, desses aqui, eu acho... Por que que eu não coloquei o Uracal ali? O Uracal tem que estar aqui, né? Acho que tem um limite ali, né? Enfim. Corre por fora, então, Grêmio. Vamos colocar os caras aqui. Del Valle, e, ao meu ver, Botafogo, também corre por fora. Pode surpreender, Fluminense, São Paulo, São Lourenço, acho que o São Lourenço era mais o corre por fora, né? Tá com um probleminha esse negócio aqui da Globo. E candidato ao título, aqui, vocês viram que tá com problema mesmo, né? Eu tinha colocado São Paulo ali, mas, enfim. Palmeiras, Flamengo, River Plate. Eu tinha... E o Galo aqui? Acho que é isso. É, não carregou ali, corre por fora, mas... O Galo não tá bem, né? Eu acho que o Galo, o ideal seria entrar no... Vamos ver se... Ah, agora ficou. Eu acho que o Galo poderia entrar no Surpreender, que eu acho que não dá pra tirar, mas... Vamos ver se dá pra tirar? Dá. É, ficaria igual do público. Deixa eu ver se eu copiei o pessoal. É, eu coloquei o... É, na real, dá pra trocar. Teve alguns problemas aqui da própria Globo, mas eu acho que é isso, né? Acho que dá pra acompanhar aqui mesmo. Flamengo, Palmeiras e River. Grêmio, Fluminense, São Paulo e Galo. Não sei o São Paulo. Atualmente, eu coloquei aqui, mas eu acho que São Paulo é o ideal mesmo. É, corre por fora. Porque, né, eles tão jogando o momento também ali na pontuação deles, né? Corre por fora aí, ao meu ver. Mas, enfim, né? Deixa eu dar até uma olhada aqui na... Na tabela aqui da Libertadores. Que a gente vai... Iniciar, né? Agora... Na primeira rodada. Tem jogos hoje já, ó. E tem alguns amanhã. Mas... Aí, ó. Já tem Colo, Colo. Eu reportei ali as Alíma e Fluminense. Acho que o Fluminense já começa ganhando fora. Começou a Barcelona. Está de Ares e São Paulo. Esse momento do São Paulo contra o Está de Ares fora não é nada fácil. Então, o São Paulo já começa com... Eu acho que não ganha, não. Mas, enfim, né? The Strongest e Grêmio. Jogo difícil, né? Fora. Eu tava falando no Uracal. É o Ashpato, né? Nossa, eu falei errado o vídeo inteiro contra o Estudiantes. Universitário, LDU. Botafogo Junior Barraquilha dentro de casa. Vamos ver se a inteligência artificial ajuda o Texer dessa vez. Milionários e Flamengo. O Flamengo já inicia... O grupo do Flamengo é muito fácil. Eu não tenho dificuldade do Flamengo aqui. Talvez seja o Bolívar fora por causa da altitude. De resto, mano. Tranquilo. São Lourenço e Palmeiras. Liverpool e Dependente. É o Vale. Palmeiras vai com o time em reserva, né? Vai provavelmente com um misto... Um mistão mesmo. Além de reserva, né? Talvez até caras que não tenham jogado tanto. Caracas e Atlético Mineiro. O Galo deve estrear com vitória aí. Deportivo tá até a River Plate, né? O River Plate que tá um dos candidatos ao título também. Deve passar tranquilamente nesse grupo aqui. Já tem alguns artilheiros. Ó, o Junior Santos tá com oito gols já, né? Isso aqui é da pré-Libertadores. Ó, o Tiquinho Soares tá com um. Então, isso aqui... Caramba, ele fez oito gols? Caramba. Enfim, cara. E a Libertadores vai começar. É o principal torneio aí do Palmeiras nos últimos anos, né? O Palmeiras que aprendeu a jogar a parada. Tem vários recordes, é... Junto com o Flamengo, Grêmio, Santos e São Paulo maior campeão. As maiores campeões aí com três títulos. É um ano que tem... Tem... Os quatro, né? Dos cinco que tem três títulos estão no campeonato. Palmeiras, Flamengo, Grêmio e São Paulo. Então, a gente pode vir a ter o maior campeão brasileiro da Libertadores esse ano. De maneira isolada. Seria muito legal se fosse o Palmeiras, né? Pelo amor de Deus. É isso daí que a gente quer. E o Palmeiras, né? Provavelmente vai sim estrear com o time reserva. Tem até uma matéria aqui. A gente trouxe do UOL. Mas eu acho que o Globo Esporte aqui fez o... Aqui, ó. E as Libertadores podem ter mudança pra estreia. Vamos ver aqui como que eles colocaram as mudanças. Falando do Henrique aqui, né? Durante a entrevista coletiva, após a partida da ida da final, Abel citou inúmeras vezes o cansaço como um ponto crucial para a derrota do Verdão para o seu rival. Jogadores como Henrique, Murilo e Rafael Veiga são cotados para ter descanso na quarta. Provavelmente não vão nem viajar, né? Olha lá. O Henrique teve problema no outro jogo. Veiga também. Murilo treinou pouco na seleção. A gente estava a não sei quantos jogos sem perder. Acho que era 20, né? Mas acontece. Vamos analisar esse jogo de hoje e ver se vamos trocar alguém. Só amanhã, segunda, né? Segunda-feira. Vamos tomar essa decisão para saber quem está mais desgastado. Provavelmente. Eu não sei se o Palmeiras viaja hoje. Mas, né? O Palmeiras... O jogo é na quarta ou na quinta? Caramba, eu tô perdido no tempo, né? Mas, quando viajar, a gente já vai ver alguns que serão poupados, né? Amanhã mesmo. Eu tô viajando na quarta, né? Então, provavelmente, o Palmeiras viajando, a gente já vai ver alguns que vão ser poupados, porque provavelmente nem vão viajar, que eu acho que o caso do Henrique, do Veiga e do Murilo nem viajar vão. E os outros, acredito que vai normal. Pode ser também uma oportunidade para o Abel Ferreira dar ritmo para o Gustavo Gomes. Talvez, na final, jogar Gustavo Gomes, Luan e Murilo. E sacar o Marcos Rocha. É o que eu faria, mas não sei se é o que ele vai fazer. Mas é isso. Deixe seu comentário. Comenta ali se você acha que essa lista aqui do Globo Esporte faz sentido ali, do simulador que a gente fez. Deixe a sua inscrição no canal, é muito importante. Tamo junto.